Cartões da PSN, Guoplay e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cupomzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera, saiadinho, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Então beleza cara, hoje estou aqui então com o último mod que eu trouxe no canal. Como vocês já sabem, segunda-feira eu sempre trago alguma batalha bem interessante no último mod que eu trago no canal, beleza? Bom, é o seguinte, hoje aqui então eu trago pra vocês depois de muito tempo um 5x5. Sim cara, 5x5, eu nem lembro quando foi a última vez que eu fiz um negócio desse aqui. Que vocês sabem né cara, fazer 5x5 em mod é um negócio complicado. Mas enfim, hoje então aqui um 5x5 só com personagens apelões que eu encontrei aqui nesse mod. E é isso né, não se esqueça que o seu like é muito importante. Então transforme o like em Super Saiyan Blue. Vamos ter a batalheta bem baixa, 4 mil likes aqui nesse vídeo, 4 mil likes. E caso seja novo aqui mano, se inscreva no canal. 900 mil é a minha próxima meta e você pode me ajudar a atingi-la, por que não né? Muito bem cara, pra começar aqui a lista de apelações, eu quero começar, já sendo bem desumilde, eu quero jogar então aqui com aquele Goku legendário. Goku, o legendário, a lenda Goku, Super Saiyan Infinito. A gente já viu isso aqui em outro mod né, aquela penca de cabelo e é isso daí. Muito bem. Ah, Goditas precisava de 12 full power. Ah não menor, ah não cara. Muito bem, vou pegar aqui também o Super Buu com o Daishinkan absorvido. Vou pegar, cara eu vou pegar o Vegeta Omnigod. Eu vou pegar o Vegeta Omnigod. Eu adoro essa transformação Omnigod. E pra finalizar o time da minha apelação, eu vou colocar aqui o Piccolo Super Namekin God. Muito bem. Agora, o time adversário, mano, diz aí. Diz aí se não tá bom esse meu time. Vegeta, quer dizer, Goku, Super Saiyan Infinito. Goditas, Super Saiyan 12 full power. Super Buu com Daishinkan absorvido. Vegeta Omnigod e Piccolo Namekin God. Cara, é muita apelação. É muita apelação. Pois muito bem. Vejamos então no tipo de adversário. Goku, Super Saiyan 20 mil. E Goku, Super Saiyan 10 poder proibido. Cadê? Cadê esse cara? Cadê esse cara pra eu colocar aqui no time adversário? Precisa de 10 poder proibido. Tá aqui o cara. Muito bem. Vou colocar também. Deixa eu ver aqui. Já sei. Já sei. Vou colocar aqui então. Cadê aquela fusão nervosa? Cadê aquela fusão nervosa que eu queria colocar? Cadê? Tá aqui. Omega Céuron. Omega Céuron, bicho. Muito bem. O próximo que eu vou colocar vai ser o Goku. Migate no Goku e o Evil Goku. Migate no Goku. Apelação Sem Limites. E pra finalizar aqui o meu time, eu vou colocar... Deixa eu ver. Eu vou colocar o Cell Buzzer. Dito ser o inimigo mais forte de Goku Cell Buzzer. Beleza? Vamos lá então. Vou dar aqui a musiquinha. A musiquinha bem alegre. Vou falar com a musiquinha bem alegre. A musiquinha... É uma musiquinha alegre, ó. Cara, essa música tá muito anticlimática. É ou não é, cara? É um vídeo sério com apelações e coisas absurdas. Olha a musiquinha que eu coloco. É muito anticlimático, né? E olha só o mapa, velho. Mano, você acha que eu não vou destruir esse mapa, cara? Cara, mano, no vídeo de análise do mod, eu não destruí a terra. Por quê? Porque a gente não lutou na terra. Mas é certeza que é bom destruir isso aqui. Agora, olha o show de cabelo. Cara, é a mesma skin, só mudar a cor do cabelo, bicho. Os malucos é um porco espinho. O maluco é um porco espinho, clã. Que isso, brother? Não tem o que fazer. Vamos ver aqui. Kamehameha... Não, não. Olha quanto zero. Olha quanto zero. Alguém comenta, pelo amor de Deus, que número é esse. Tá bom? É o Kamehameha 100 quadrilhões aumentado, né, mano? Kamehameha aumentado 4 quadrilhões de vezes. Meu Deus do céu. Aumentado 4 trilhões de vezes, mano. Meu amigo. Tá aí fora. O Super Saiyajin 20 mil. Não é páreo. Eu paro. O Super Saiyajin infinito. A verdade é que eu só tô vendo cabelo na tela. Eu não tô vendo outra coisa. Eu tô vendo cabelo, brother. Eu só tô vendo cabelo, mano. Eeeh... Tomou. Saiyajin 20 mil. Que delícia, cara. Mano, não dá nem pra cobrar, gente. Só vê cabelo, velho. Só vê cabelo na tela. Ih, tomei. Ih, tomei. Vamo ver. Vamo ver o ataque dele. É o mesmo ataque que o meu? Não, não. É o golpe da Dodge 13, na verdade. Fundido com algum outro ataque aí. Que isso, brother? Seu bem pouco de HP, na verdade. Então não tem muito o que chorar, não. Toma aqui, ó. Vamo ver como é meu X. É sério, velho. Eu não vejo outra coisa além de cabelo aqui. Perceba. Tudo bem, bala, Goku. Ih, trollado. Trollado, meu nobre. Cê foi ludibriado. Ah, meu nó. Cê tá me tirando, né? Ludibriado, colega. Toma mais um aí. Só mais um. Só mais um. Toma. Boa. Beleza. Vamo lá, então. Eu quero ver qual é o meu Mass Power. Ih, foi trollado. Esse X aí foi bem da hora, viu? E... Power... Power of Evil? O que é isso, brother? O moleque é o Demon Salvatore? Ih, não dá pra apertar ele em L1. Ih, trollou. Trollou, trollou. Socorro. Socorro. Calma lá. Calma lá, mano. 30 hits que ia dar um negócio. Ih, já vai apelar mais ainda, cara. Que... Ah, vai tomar. É um golpe de rush, velho. Ah, não. É um golpe de rush, não. Nossa, velho. O cara faz uma Jake Dama do tamanho de não sei o que de tão grande. Bom, cara. Acho que eu vou ter que apelar um pouco mais, senão o vídeo vai ficar muito longo, mano. Fica muito longo aqui esse vídeo. Então a gente vai ter que acelerar aqui um pouco de uma apelação. Ô, louco, mano. Fizeram uma remasterização do poder proibido do PSA de 10. Cara, ele tá mais bonito agora. Ele era todo grandão, bugadão. Vocês lembram dele antigamente? Agora... Ah, não. Agora tá bonito, velho. Agora tá bonito, bicho. Não, não. Não, não. Tá muito bonito agora, mano. Tá muito bonito agora. Serião, ele tá bem mais bonito esse PSA de 10 pelo proibido. Quase que eu não falo, né? Gagejei o que eu sei, mano. Gagejei o que eu sei. É como dizem, né? Se Deus não existe, quem é que faz a mixagem dos gagos, né? Quem é que remixa a voz dos gagos, né? Vocês poderiam dormir sem essa. Ah, não, colega. Cai fora, mano. Nossa, esse... Mano, eu acho que o meu time tá mais roubado, cara. Porque eu peguei o PSA de 12 full power, né? Eu acho que eu fui bem desumilde na escolha de times. Eu acho que eu vou ter o melhor time pra mim, né? Fui bem desumilde, na verdade. Coloquei o melhor time pra mim. Eu tenho certeza que vocês vão chorar nos comentários por causa disso. Nossa, é mó lento tudo, viu, Godita? É mó lento, mano. Ih, bicho. Foi horrível, mano. Nossa, eu perdi o time. Combinação de meteoros. Mentira, eu perdi isso aí, cara. Mentira, mano. Eu tava... Eu tava martelando bolinha, bicho. Ah, pega-lo agora. Quero acertar esse golpe porque eu não acertei ainda, mano. É muita barra de HP pra drenar, mano. E aí, colega? Bah, oi. Ih, bicho. Nossa, eu carrego aqui muito devagar, mano. É, pô, beleza. Duas barras e... Mais de duas barras e meia, na verdade. Ih, nossa. Aqui tá meio maravilhoso esse meu. E a musiquinha. Não dá, né, cara? Não dá. Ô, louco. Que mapa é esse, brother? Nossa, que mapa bonito, mano. Ainda bem que eu destruí a terra. Olha só que mapa legal, bicho. Na verdade, é aquele mapa da terra, só que mudaram ele, né, mano? Tá muito bonito, bicho. Ó, eu gostei demais desse mapa aqui, viu? Vamos aí. Gostei muito desse mapa, na verdade. Eu não vi o foco pra olhar aqui desse Godita, né? Ah, foi embora, brother. Foi embora. Chegou o ômega... O ômega Xeron aqui, né? Fundido com o céu. E a track dos 10 minutos. Que isso, brother? Que isso, mano? Tomei, tomei. Tomei hardmente aqui agora. Vai, troca, 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 troca. Pô, vai demorar muito esse vídeo aqui, velho. Vamos lá, Piccolo na Make God. Na Make God. Caramba, ele é muito rápido, velho. Hayaku. O mapa tá começando a ficar bugado a textura. Ah, não, brother. Peraí, né, mano? Dá um tempo, né, Piccolo? Para de fugir, brother. Ah, beleza. O cara dá TP de tudo, mano. Pô, esse cara aí tá mó chato, viu? O cara tá dando TP de tudo, mano. Que, velho? Que defesa é essa, mano? Toma. Ah, encontrei o combo dele aqui. Agora é GG, brother. Encontrei o combo. É GG, mano. Encontrou o combo. Já era, bicho. Não tem o que fazer, não. Top do Vegeta. Nossa, tá com a dublagem da Arely, mano. Tá com a voz da Arely aqui, o Piccolo, bicho. Mó estranho, mano. Ver o Piccolo com a voz da Arely, né? Maspower? Maspower com a LV2, sem senhinha. É, roubadinho. Roubadinho. Não vou mentir que é roubadinho. Apesar de que tem esse jogo original, né? Tem que ter o Butter. Ele faz isso. E tomei. Tomei! Mentira, não tomei. Nossa. Ah, tirou quase duas barras, né? Tá razoável. Não tá ruim. Não tá ruim. Tá razoável. Tá razoável. Que isso, brother? Que quietinho aí. Quase não. Ah! Trolado! Trolado! Ah, mano. Sai fora, bicho. Ah, e a demora pra bater? Fuja não, viu? Fuja não, meu nobre. Fuja não. Ih, que isso. Fica em casa. Você vai trocar, não. Ih, deu tempo. Deu tempo. L1, L1, L1. Não, não, não. Deixa não, deixa não. Deixa não. Ah, droga, velho. Vai, falece, criatura. Horrenda! Boa. Bom, o próximo personagem foi feito por cima do Dianemba e é o Cell Buzzer. Cell Buzzer versus Vedita Omnigod. Cara, eu acho que ele não é páreo, não. Vedita não é páreo para Cell Buzzer. Vedita não é páreo para Cell Buzzer, mano. A verdade seja dita. Que isso, Cell Buzzer? Que desumilde, mano. Ih, tomei. Legal, o ataque normal dele é o ataque mais forte do Omega Sharon, né? Tá aí fora. Você vai ver o que que é. Ih, tomei. Omei! Beleza, mano. Esse vídeo daqui não é muito bom. Não, não, não curti o combo dele. Não, não curti o combo dele. Combo muito ruim, na verdade. Ele foi feito por cima do 17, brother. É só olhar na imagenzinha de referência ali na hora de trocar que a gente vê em qual personagem foi baseado, né? Nossa, velho. Mano, essa aura aqui tá muito absurda, bicho. Essa aura aqui tá muito absurda. Tomei. Tomei! Nossa, que ataque bonito, mano. Nossa, três barras arrancou, bicho. Três barras. Ô, Cell Buzzer. Podia ser um pouco mais humilde, né, mano? Tomei. É até muito bonito esse ataque, cara. É muito bonito. Nossa, eu fui salvo pela barreira, mano. A barreira me salvou. Ah, tinha que ser de rush, né, mano? Ah, por que que eu fiquei só com o personagem com o golpe de rush? O golpe de rush travado, brother. Olha isso, mano. Ah, não, bicho. Ah, não, mano. Ai, trola demais, velho. Ah, trolou demais aqui agora, mano. Trolou demais, velho. Ah, trolou hard demais agora, mano. Deixa eu de transformar que eu faço mais. Bem melhor. Vou acabar com a conquista da minha vida aqui. Bem melhor. É o melhor que eu posso fazer. Legal que eu não perdi meu HP. Nossa, esse Cell Buzzer é muito roubado. O HP do cara, bicho. O HP do cara não desce, mano. E já era, Verdita. Já era, Verdita. Já era. Já era. K.O. K.O. Aqui pro Verdita. Esse Cell Buzzer aí. Vamos ver se ele consegue enfrentar o Majin Buu com o Daishinká absorvido. Ah, ele tem TP automático. É isso mesmo, né? Achei que tem TP automático no Mass Power, viu? Não é muito interessante pra mim, não. Ih, que isso. Ah, tem não. Achei que ele tinha TP automático. Ah, demora muito pra recarregar o Majin Buu. Meu Deus. Ele tá com três argolas nas costas, velho. Três argolas. E, amigo. Vamos lá, mano. Alta tensão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E, beleza, mano. Ah, mano. Esse Cell Buzzer tá insuportável, viu, bicho? Ah, o Mass Power de novo, mano. Que? Tá, tá, tá. Ih, me suicidei. Acabei com meu HP pra fazer um ataque escroto desse, mano. Vaza, vaza, vaza. Mano, esse Cell Buzzer tá insuportável, brother. Olha lá, Piccolo. Aê, parece que o Piccolo na making god é humilde, viu? Nossa, o Cell Buzzer aqui tá insuportável, mano. Meu Deus. Tá muito chato, mano. Piccolo, acabe com ele. E agora? Ah, deu, tenta ele fazer de novo. Mano, o moleque é muito insuportável, bicho. É simples, o cara é muito insuportável, mano. Olha bem que eu tô tirando bolinha, né? E a parede deu aquela moralzinha também, né? Caramba, esse Cell Buzzer aqui, com certeza, o mais chato até agora, bicho. Muito chato, cara, velho. Eu vou ter que fazer mais uma track. Não vou conseguir encerrar o vídeo com essa track aqui, mano. Meu Deus. Piccolo, acabe com ele. Nossa, não arranca nada de HP isso aí, Piccolo. O Piccolo tá enfraquecido, na verdade. É só enfraquecido, Piccolo. Tomei. É muito insuportável, cara, mano. Tu acabou de fazer teu full power, cara. Já tá bom. Tomou. Segura a quadra aí, segura, burrão. Só sobrou o personagem fraco meu aqui. Os miados, tão tudo miados. Ah, que ataque chato, mano. Que aí, velho? Olha o HP que arrancou, mano. Ah, velho. Ele não para. Ele não para de atacar, mano. Que, velho. Full power a todo momento. O cara tá todo ali full power, velho. Que isso, mano. Pô, a CPU virou o Eloy, mano. É só no especial. Quatro barras, quase cinco, bro. Ele não vai dar, não. Vai lá, PSA de infinito. É a tua vez de brilhar, mano. Ah, PSA de infinito chegou pra acabar com a brincadeirinha, né? Ah, cai fora, lixão. Tava só trolando. Vai. Ninguém é páreo pro Super Saiyan infinito, cara. Ninguém é páreo. Nem o 10, mano. Nem o 10. Nem o 10 em poder proibido. Nem tu, mano. Nem tu é páreo pra mim, velho. Ninguém é páreo pro poder infinito. Ninguém. Ninguém. Ninguém é páreo pro poder infinito. Ninguém. Tá entendendo? Toma. Vamos lá. Ninguém é páreo pro poder infinito, cara. Ninguém é páreo pro poder infinito. Fique bem claro isso aqui. Nem o bigate do Goku, mano. Nem o bigate do Goku, velho. Nem tu, bicho. Nem tu é páreo pra mim, mano. Tá vendo? Nem tu é páreo pra mim, Goku. Eu vou acabar o lugar aqui contigo rapidão. Vamos lá. Na apelação mesmo. No último, cara, eu vou apelar pra... Mano, eu quero acabar com esse vídeo nessa track aqui, mano. Nossa, mano. Pior que esse Goku tá mó bonitão, mas... Não é páreo, né? Mano, olha o nível de apelação, cara. Descontei tudo que o Cell Buzzer fez por mim. Mano, agora eu tenho certeza que todos vocês vão me xingar nos comentários por essa última apelação. Mas eu tenho a certeza plena, cara. Mas enfim, deixa o like, se inscreve. Não conhece nenhum de um outro vídeo aí. E é isso. Falou, mano.